Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, não tem como a gente começar o programa hoje a não ser falando da operação da Polícia Federal Carne Fraca, né? Só foi o que o Brasil falou nos últimos dias, todo mundo com muito receio e um absurdo, né? As principais marcas, os principais figuras e dentro dessa operação é de dar medo. É, essas particularidades ou esses problemas pontuais, que tiveram uma visibilidade muito grande, dão uma ideia de que a maioria da carne está comprometida. Ninguém pode afirmar que sim, nem que não. O fato é que mesmo um problema pontual, numa grande empresa, ele não era para existir através de um processo de suborno, de propina, para que o fiscal não denunciasse aquela irregularidade. Aí compromete todo o sistema. Está falho. Algo precisa ser feito para modificar. Eu não vou nem dizer, olha, fica sem comer carne e tal, mas tem que tomar cuidado. De uma forma muito rápida, o mercado de consumo de carne no Brasil, o mercado interno, passou por transformações. Quais transformações? Aqueles pequenos frigoríficos, aqueles médios frigoríficos, aqueles matadouros que existiam na maioria das cidades brasileiras, foram gradativamente sendo substituídos por essas grandes marcas, foram massacrados. Essas grandes marcas se expandiram, voltadas principalmente para o mercado externo. E olha lá, se o material para o mercado externo também estava comprometido, imagine para o mercado interno. A gente sabe que essas grandes empresas, elas pegam o que há de melhor, até por exigência internacional da Organização Mundial de Saúde, e mandam o que há de melhor lá para fora. E às vezes até eu diria, o refugio é aproveitado aqui no mercado interno. Eu não sei se lenda, se mito, mas sempre se diz. O Brasil produz o melhor café do mundo, mas não toma o melhor café do mundo, porque o que há de melhor do nosso café é exportado. A gente sabe que as grandes marcas chegaram até no interior. E para acondicionar esse produto, para transportar esse produto, tem aquele prazo de validade, que é bem diferente. Eu, quando era garoto lá em Alexandria, me lembro, algumas vezes eu fui até acompanhar lá o abate de gado no Matadouro, e alguns clientes já tinham aquelas partes encomendadas e recebiam logo em seguida aquele produto. Eu não vou querer voltar a essa coisa quase que artesanal, saudosista até, mas, na minha opinião, um país continental como o Brasil, que tem uma população acima de 200 milhões de brasileiros, não pode ficar no consumo de proteínas e em vários outros produtos, até por uma questão de oferta, de procura, de preço, de regularizar o preço, não pode ficar refém, eu diria até, de cinco, seis marcas no máximo. E essas marcas, elas produzem o material para exportar, produzem o material para o consumo interno e fica com um prazo de validade sempre no limite. Daí, a minha preocupação, que mesmo que sejam problemas pontuais, algo precisa mudar, regulamentar de uma forma diferente a produção, a distribuição de carne aqui no Brasil, controlar mais essa questão de enlatados, embutidos, salsichas. Há uma frase aí do Bob Bismarck que diz que se os homens soubessem como são feitas as leis e as salsichas, senão dormiriam bem, não é? Essas salsichas, esses embutidos, esses enlatados, eles precisam ser fiscalizados com muito mais rigor, até porque se comprovou nas gravações realizadas que o material que não serve de uma forma mais objetiva, pelo aspecto, pelo tempo, que teria que ser consumido em condições normais, é jogado ali como se botando dentro de uma salsicha, dentro de um embutido, resolvesse a questão. Então, precisa ter transparência, a população brasileira precisa ser informada e eu diria uma reforma entre tantas outras que estão sendo realizadas, por que não, nessa questão da produção, distribuição e consumo de produtos, como, por exemplo, a carne e os derivados de carne. E aí E aí E aí